Música Divulgar por meio da internet a produção acadêmica de iniciação científica e pesquisas de pós-graduação, bem como nas diversas atividades desenvolvidas na universidade, possibilitaram um rápido crescimento da Unicentro no cenário internacional via internet. Prova disso é a recente publicação do Ministério de Educação da Espanha via WebTronics, que classifica a Unicentro na 65ª posição entre as universidades brasileiras. Nós crescemos muito nos últimos tempos na nossa capacidade de comunicação com o grande público, por meio das mídias todas disponíveis e que a universidade tem aderido e se tornado mais conhecida a partir disso. E isso fez com que a nossa universidade pudesse também crescer nesse índice de avaliação internacional que compõe um ranking das instituições no país e um ranking das instituições no contexto internacional. Então é claro que isso tudo é resultado de todo o processo de crescimento da universidade, de consolidação da instituição, da sua verticalização com a implantação dos mestrados, do doutorado. Este processo que a universidade vem desenvolvendo realmente com bastante competência nos últimos anos. O uso das novas ferramentas de comunicação, como o YouTube, Twitter, Facebook e MSN, também colaboram para a disseminação dos conteúdos. Hoje o Twitter, por exemplo, tem mais de 2 mil seguidores, o Facebook 1.500, que acompanham a Unicentro. Então, cada dia, novas pessoas procuram adesão às redes sociais da Unicentro e ao conteúdo que elas disponibilizam. Notícias, novidades sobre concurso, vestibular. Então o Twitter, quando lança uma notícia, essa notícia automaticamente vai para o Facebook, vai para o Orkut. E com isso as pessoas vão difundindo esse conteúdo. E a Unicentro não podia ficar de fora desse meio. E com isso, não pode ficar de fora desse meio.